Pra mim não sei, não sou Falar castanho, ver de olhar Fui batizado do fogo Ouvindo e cantando E o fogo aquela pude Não vai se perder Marca o chão e o sangue Motivos para lutar Ladeiras do fumo E becos da fumo Quem cruzou aquela pude Não vai se esquecer O que eu sou? Eu sou em paz Não cheguei Não cheguei Sozinho Sozinho São 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 Canções da minha dor Canções do meu pesar Canções do meu amor Canções do meu amar E agora é distinto Para não dizer O que eu sou? O que eu sou em paz? Não cheguei Não cheguei Sozinho O que eu sou? O que eu sou em paz? O que eu sou em paz? Não cheguei Não cheguei Sozinho O que eu sou em paz? O que eu sou em paz? O que eu sou em paz? Não cheguei, não cheguei sozinho